Diferentemente do que nós tivemos a oportunidade de assistir na Câmara, o processo hoje é um processo assim muito sóbrio. Confesso que nós estamos vendo apenas a movimentação muito mais de repórteres, da imprensa, do que mesmo qualquer tipo de preocupação, de perturbação, melhor dizendo, por parte de determinados seguimentos. A sociedade inteira está numa expectativa muito grande, que hoje o Senado definirá, até talvez madrugada de hoje, a gente possa decidir exatamente qual o posicionamento que o Senado vai adotar no que diz respeito ao processo de imprensa que transita aqui no Senado Federal. O Senado Federal, por ser uma casa da federação, então há uma coisa muito mais tranquila, vocês têm observado que não há tumulto, não há agressão, não há qualquer tipo de quebra de braço, muito pelo contrário. E o que nos traz muita alegria e satisfação é porque o processo democrático está sendo discutido na casa da federação. Então, e nos dá uma tranquilidade que as instituições todas estão em seu pleno funcionamento, processo democrático não tem qualquer tipo de arranhão, e esperamos que as coisas transcorram até o final desta votação que acontecerá hoje lá pela noite, nós tenhamos esse clima de tranquilidade que nós estamos vivendo no momento aqui no Senado Federal.